Amanhã, dia 21 de janeiro, é o último dia para as escolas de samba e os blocos inscreverem seus projetos para o carnaval, que será no dia 8 de março. As inscrições dos projetos estão sendo feitas na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo desde o dia 10 de janeiro e terminam amanhã. Quem quiser ter acesso ao edital para a apresentação dos projetos, pode acessar o site da Prefeitura de Guaxupé. De acordo com o diretor da Divisão de Cultura do município, os interessados devem ler atentamente o edital para fazer suas inscrições. O principal ponto é que a entidade, a escola, enfim, bloco ou cordão, entenda que a Prefeitura não vai bancar o carnaval deles. Eu acho que esse é o principal ponto. A Prefeitura é mais um apoiador ao evento e talvez o maior, acredito que seja o maior. Os projetos recebidos dos blocos e das escolas de samba serão analisados por uma comissão de avaliação dos projetos carnavalescos. Abrangência, quantos integrantes a escola tem, originalidade, o luxo também do projeto, o custo do projeto. É claro, se um projeto vai custar 50 mil da escola, essa escola vai estar comprovando onde ela vai gastar esses 50 mil. Então, através daí, a gente vai ver qual é a necessidade e qual é a possibilidade, dentro desse montante de recursos que a gente tem, que essa escola vai estar recebendo. Ainda segundo Luiz Renato, o formato do carnaval pensado para 2011 será diferente dos anos anteriores, a começar pelo investimento, que será menor. Para os blocos e escolas de samba serão destinados 80 mil reais como incentivo. Porém, as escolas devem procurar outras fontes de renda para poder estar trabalhando. Ao contrário do que muita gente disse, pensando que não teria carnaval em Guaxupé, não, não é essa a realidade. Vai ter sim um carnaval em Guaxupé e outros moldes. A gente vai estar trabalhando de uma maneira diferente dos moldes que foram trabalhados nos outros dois anos, da nova administração. Porém, vai ser um carnaval tratado com muito carinho, um carnaval valorizando a cultura local, valorizando as escolas de samba que são tradicionais aqui da nossa cidade, valorizando músicos aqui da nossa cidade. Então, quer dizer, é um carnaval feito para a família, com todo o conforto, toda a segurança e o pessoal vai aproveitar bastante, como em todo o Brasil, né? Carnaval é a festa que no Brasil inteiro ela desponta, não seria diferente em Guaxupé.